Música Olha nós aí cambada, canal clandestino channel Novela pra macho, mais um capítulozinho de manobras aí com vocês Dá até uma cara já que a gente não faz umas manobritas né Não, pra falar a verdade, de vez em quando sai algumas aí Não vamos ser tão dramático 20 horas e uns quebrados Este vídeo é um oferecimento do mijo de égua Beba você também Estamos entrando aqui mais uma vez por esse lado aqui da A13 Direção não Canary Wharf Mas vamos fazer Stratoford aqui do lado E esse supermercadinho aqui ele tem uma 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 complexidade Que tá afudando com o meu crânio O problema não é eu achar o supermercado O problema é achar o lugar aqui das entregas dele né Porque muitos que eu fui aí até agora É tudo em shopping Shopping ou algum canto que é bucha Esse mesmo que eu tô indo agora Ele é aqui dentro do lado do shopping center Aquele Westfield né Ou dentro ou fora, eu não sei Qual que é o B.O. dessas bostas aí? Achar o portão de entrada né Acho que eu tenho que ficar nessa faixa de cá né Deixa eu ver aqui Central London London Blackout Tunnel Canary Wharf Vou pegar aqui a direção A12 I Love Dogs Acho que é por aqui mesmo né Acho que é Que aí lá na frente eu vou dobrar a direita É isso aí? É isso aí né O papo dos caras do trem bem sem vergonha E o supermercado aqui ele é considerado supermercado de playboy Supermercado da alta classe inglesa O pobre né Não mexe muito com ele não Os trato fora Tem um monte de mapinha aqui dentro Vamos ver aqui Primeiro que eu já peguei aqui Já vi que é uma bosta A 12 Stratford A ambulância já podou pra um lado e pro outro e foi embora E o semáforo fechou Westfield Avenue Westfield Avenue Olha só isso daqui Mano velho Blackout aqui do lado Bromley Bible Tesco Rotatória Tesco Eu tô até vendo já Comprei as beneditas câmeras aí pra pôr no caminhão né Porque já março agora a gente vai poder entrar aqui mais Sem essas câmeras Tive que lá Comprei lá Comprei lá 3 Marromen Só pra pegar a porra da licença pra vir aqui né Bromley Bible Vou a A118 Do lado do Tesco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ou seja Eu tenho que passar na frente do Do shopping né E aí E aí E aí Da Austin Stratford Local traffic Eu coloquei uma foto no Facebook Se já trazido De um Conhecido nosso aí né Que faz até TNT Eu fazia né E O cara bateu na traseira de outro caminhão Se arrebentou todo Acho que é nessa daqui né Central London Stratford Essa daqui Se arrebentou todo e E O Gustavo ficou preocupado lá Achando que era o meu caminhão né Mas não Graças a Deus não Não é por baixo É por cima Ficar esperto aqui no negócio A12 Stratford Westfield Isso aí E aí De volta em mim Aparece os meus Os famosos Os famosos Os haters né Haters nada É os pau no cu né Hater Hater de coerrola É Cara o cara A porra do cara Véi Comenta lá na merda Na foto do negócio Caminhão todo fudido Véi O cara se fudeu Todo lá no acidente O cara tem a cara de pau O cara tem a cara de pau De comentar lá Rino 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 cara Desgraça do outro Falando É o cara fica usando aí Um acidente Que nem no Brasil É É mais um aí Pra querer se aparecer É É Usando coisa aí Achar que tá nas gringas Cara eu fico vendo As porra dessas Eu fico Não tem solução Pro ser humano Não Ser humano Não tem solução Pra ele não Cara Sério mesmo Independentemente De quem Publicou Quem comentou Quem Cara É uma questão De respeito De uma pessoa Que Tá correndo risco De vida Na porra De um acidente Tipo assim Você não tem que Eu sei lá Eu não sei Eu não sei o que Passa a cabeça Do ser humano Não O cara Tá de frente Com a foto De um caminhão Todo arrebentado Botando um monte De carinha Rino lá Falando É outro Tá publicando A foto E achando Que tá nas gringas Depois acho Que caiu O Semancol Né Que se tocou E foi lá E apagou Tudo Né Que caiu Passa Que caiu E aí Que caiu Que caiu Que caiu O Tesco é aqui É aqui que eu tenho que virar Eu tava achando que ele ia ter que virar Lá na frente Tá vendo aí? Tesco na Onconer Ó o Tesquinho Wharton Road Wharton Road Então essa daqui mesmo Eu ia virar lá na frente Já ia Aí ia fazer cagada Eu tenho que passar por debaixo de uma ponte E depois da ponte tem uma rotatória Nunca queria vir por aqui A Vila Olímpica é bem na frente aí A West Ham United Estádio do West Ham Eu acho Não sei Bom Passamos A ponte Rotatória A rotatória aí Nunca que eu ia vir por aqui Passar uma rotatória A primeira esquerda não Na segunda esquerda Na segunda esquerda É isso aí produção Rotatória Não é a primeira esquerda A segunda esquerda O Shopping Cadê? Estou nem vendo o Shopping Eu ia passar direto por lá Depois dobrar a esquerda E ia bater bem de frente Com o Shopping ali Mas Eu já não sei A placa A placa A weight loss Service west West yard Ok Segunda esquerda Vamos virar a esquerda Esse aí é BR Rio Grande Não sei o que Bandeirinha do Do Corinthians Ok Viramos a esquerda Aquilo aqui Tá aqui do lado O Shopping Olha lá Carai Que foda Tem ninguém dentro Serviciário E agora Você quer ver que essa merda Vai ser ali dentro Ali Aqui E agora? Service yard é aqui mesmo. Ainda bem que o cara falou que o negócio era bom, né? Ah, caralho! Como é que é? Abre e ele falou que é pra fazer o giro aqui pra sair e depois voltar de ré, né? Ah, aqui tá muito longe. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Reference number, por favor. WSC A401FA72. WSC A401FA72. E aí? 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 Ah, ok, ok, tudo bem. Cara, que lugar mais merda, velho. Ah, onde você vai? Ah, Waitrose. Can I have your name? Santos. É o seu nome. É o seu nome, Santos. E qual é o seu nome? Henrique. H, E, N, R, I, Q, U, E. E, N, R, I, N, R, I, N, R, I, N, R, I. Vamos lá. Ainda bem que o outro falou, não, não, é de boa, de boa. De boa? Pura bucha. Ah, pegou o nome, o telefone. Cadê a porra do mapinha de novo aqui, que eu não sei que bem que é. É a bem do meio então, né? Olha a primeira lá, porque eu não sei se é aquilo ali. Não é nem a primeira, nem a segunda, é a última lá no fundo. Olá. As famosas caixinhas de lixo que o clandestino adora, velho. Olha o de cada Gopalete lá do lado, olha lá. Se não caiu o papel higiênico ali é porque eu não peguei, né? Então, bora. Não, tem que passar mais colado ali que depois não vou ter espaço, não. Tem que passar colado no pilar lá. Ai, pilar. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Vou passar mais uma largadinha. Ah, pilar. Seu pilar bosta. Se não passar colado nele ali, eu não entro lá, não tem como. Porque tem aquela asguia no chão. A bendita caixa de lixo aí, ó. Eles colocam aquelas guias no chão ali de ferro, ele tem que entrar certo lá, porque senão não... Acho que deu, né? Ah, apesar que eu tô reclamando de barriga cheia, né? Um puta de um estacionamento desse tamanho aqui. Caramba. Tá reclamando de quê? Olha lá. Algumas variadas caixas de lixos pra complementar o nosso drama. Vamos lá abrir esse troço. Fazer o nosso trabalho. Esperação. Nove e quarenta. Bom. Até aqui. Ficou rápido, né? Fimei a quarenta e quarenta e cinco minutos. Olha lá, vai. A bosta aqui de novo. Abriu, tio. Isso aí. Isso aí. Tem um ali de antelí, não entendi bem? Isso aí. Tem um ali de antelí, não entendi bem? Foda desse trem aqui. Ia ficar carregando essas gaiolas pra ir pra cá, né? A cruize. Trabalho concluído. Aí. 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 Salto certinho. Achei que ele ia pegar na grade ali. E aí. Essa aqui era pra tá... A rotade, gente. Não tem ninguém. Buzaba, Bangkok, Thai. O dia que a terra parou. Vai pra cá, Black Hole. Ai, eu stai tu as rã mesmo, ó. Eu nem sabia onde a gente que era esse troço. Descobri agora. Descobri agora. Música Música Bom, aqui é o caminho da roça Voltar ali e pegar a 12, a 12 Direto, a M2, a 2 Blá, 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 blá Direção do depósito, tem que descarregar essa bosta E curtir, já sabe, né? Aquele like pra fortalecer o amizade Beijo na bunda, até a próxima Bum, bum, bum